Agora a gente vai dar uma olhadinha no nosso portal cnnbrasil.com.br para mostrar para vocês um levantamento que foi feito pelo Banco Mundial. O auxílio emergencial ajudou a tirar quase 7 milhões e meio de brasileiras e brasileiros da pobreza em 2020. Com a redução do programa agora em 2021, a expectativa é de aumento na taxa de pobreza extrema. Em entrevista exclusiva à CNN, Shiren Madh, economista líder no Brasil do Banco Mundial, disse que o Brasil apresentou uma das taxas de pobreza extrema mais baixas da América Latina e do Caribe durante a pandemia. Em 2019, antes da pandemia, portanto, nós tínhamos 11,4 milhões de pessoas na pobreza extrema. Número que caiu para 4 milhões em 2020 com o pagamento do auxílio emergencial, na época auxílio emergencial. Com isso, quase 7 milhões e meio de pessoas saíram da linha da pobreza extrema, que segundo o Banco Mundial, é quando uma pessoa ganha ou tem menos de 2,15 dólares por dia. Isso dá 10,80 reais. As linhas de pobreza foram atualizadas pelo banco em outubro deste ano, quando foram uniformizados os dados entre diversos países. E aqui a gente tem a declaração dada. Nossos dados mostram uma queda brusca na taxa de pobreza entre 19 e 20, resultado que ocorreu após a intervenção do governo com o pagamento do auxílio emergencial. Muitos países também apresentaram pacotes de intervenções, mas não conseguiram um pacote tão grande que tivesse um impacto de redução de pobreza como o Brasil. Apesar de o Brasil ter sido um dos países que teve o melhor desempenho de queda na pobreza entre os latinos no primeiro ano da pandemia, a expectativa para 21 é diferente segundo o Banco Mundial. Ou seja, há uma perspectiva de aumento da população abaixo da linha da pobreza. Doze, mais de doze milhões de pessoas podem ter ficado na faixa da pobreza extrema em 2021. O auxílio foi uma resposta rápida e generosa, porém, com o resultado de curto prazo, disse o Banco Mundial, sobre a forma como o governo brasileiro lidou com a pandemia e com as pessoas que subitamente perderam a pouca renda que tinham.